E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Tanque e eu sou a Gabriela Bastos e sejam bem-vindos a mais um Galo Quadrado. A série House of Dragons, feita pela HBO Max, que é um spin-off da série Game of Thrones, nem acabou ainda e já se tornou um dos maiores sucessos do ano. Não acabou ainda no dia que a gente tava postando esse vídeo, né? Mas você sabia que A Casa do Dragão é uma adaptação literária? O livro escrito por George R.R. Martin se chama Fogo e Sangue. E é sobre ela a nossa review de hoje e claro que vamos falar tudo o que estamos achando sobre a série. Mas antes de começar a falar sobre House of Dragons, sobre Fogo e Sangue, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo que ajuda a gente demais. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal Galo Quadrado para mais reviews de livros, filmes, séries, tudo sobre a cultura pop você encontra aqui no canal. E não esquece de seguir a gente nas outras redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok e tudo arroba Galo Quadrado, porque um conteúdo vai complementar o outro. E temos aqui na descrição o link de compras dessa belezura da Amazon Submarino Americanas Magalu. Compre aí o seu livro de George R.R. Martin, esse ou qualquer outro, através dos nossos links e ajude muito o canal, gente. Não esquece, salva esse link como favorito, entendeu? E ajude a gente a continuar investindo aqui. Fogo e Sangue é o livro adaptado, né, para a série House of Dragons, A Casa do Dragão. E ele tem esse nome por se tratar do lema da Casa Targaryen. Que é Fogo e Sangue, Fire and Blood. Inclusive é algo que eles falam bastante na série também. Vou chegar com fogo e com sangue, entendeu? E diferente do que aconteceu ali nas últimas temporadas de Game of Thrones, aonde não haviam aí um conteúdo pronto para eles se basearem, para criar um roteiro em cima. O que acabou desagradando e muito, tanto a crítica quanto os fãs. House of Dragons vai mostrar a ascensão da Casa Targaryen e também o seu declínio após a Dança dos Dragões. A Dança dos Dragões é uma guerra civil da própria Casa Targaryen. Sabe aquela briga de família disputando o terreno da família? Pois é. Disputando a herança, é basicamente isso. Só que com muito dragão, gente. E essa disputa fica entre os meio-irmãos Rhaenyra e Aegon II, que acreditam ter direito aí ao Trono de Ferro. Esses relatos então estão aqui nesse livro, porém num formato diferente do que a gente encontra no livro original ali de Game of Thrones, que são as Crônicas de Gelo e Fogo. Que ao invés de a gente ter a história ali completa, né? Com começo, meio e fim. A gente tem um formatinho diferente. Porque você vai encontrar relatos de um mestre. É, um mestre lá da Cidadela que tá contando aí sobre a dinastia Targaryen. E isso vai deixar a leitura bem interessante, porque a gente não tem uma única visão dos acontecimentos. A gente tem vários relatos do mestre, de pessoas que disseram que ouviram, ou que disseram que viram. Então às vezes você tem até mais de uma versão da mesma história, o que é muito legal, porque você pode escolher qual você acha mais verdadeira. Séculos antes dos eventos de A Guerra dos Tronos, a casa Targaryen, única família dos Senhores dos Dragões, a sobreviver à destruição de Valyria. Tomaram residência em Pedra do Dragão. A história de Fogo e Sangue começa com o Leidardo Ego, o Conquistador, criador do Trono de Ferro, e segue narrando gerações de Targaryens que lutaram pra manter-se no poder. E mostra também as consequências da Dança dos Dragões. Então vamos lá falar dessa edição que a gente ganhou da Suma, né? Que é o atual selo de George R. R. Martin. Antigamente ele era publicado pela Leia aqui no Brasil. Tanto que vocês falam, Ai, faz review das crônicas! Gente, a gente tem edição antiga da Leia. Alô, Suma, companheira das letras! Estamos acertando! Vocês mandaram os nossos livrinhos aí e a gente faz review. Provavelmente revisaram do jeito deles. Então é muito complicado pegar uma edição que nem tá mais em circulação e fazer review pra vocês. Mas essa aqui é bem atualizada. E eu fiquei muito feliz quando a Suma mandou ali pra gente, de verdade, porque eu adoro fantasia. Eu amo as Crônicas de Gelo e Fogo. Todo esse universo aí que o Martin criou. Pra mim, quanto mais complexo o universo, melhor. Pra mim, se tem dragão, eu tô gostando. I didn't see that in the script. Was he supposed to knock me over? Então vamos falar da edição em si. Faz tempo que a gente não faz de um livro único, né, Gabriel? Ele tem uma capa bem bonita, com esse dragão soltando fogo aí no centro. Sim. Ele não é capa dura. É, se não me engano, é o próprio... É isso mesmo, é o Aegon Conquistador que tá aqui nessa imagem. É legal que a capa tem soft touch, então ela é maciazinha. E o nome do Martin como título do... Gente, eu adoro. Que assim, o cara... Ele é tão brabo que o nome dele é maior que o título do livro. E aí ele tem esse relevinho e é dourado também. Aí a gente vai pra lateral, que é, né, simples também. E eu gosto quando a capa, ela é uma continuidade da ilustração. Então ela continua, né? E aí nós temos o nome do livro, que é Fogo e Sangue, e o nome de George R.R. Martin. Na parte de trás a gente tem um breve resumo do que a gente encontra aqui nesse livro. Temos mais dois dragões, que provavelmente são as irmãs e esposas aí de Aegon. E esqueci de falar que na capa tem o Balério, lindo, maravilhoso. O maior dragão aí que já passou em Westeros. Que tacou o terror em Westeros. É, e o fogo também, né? Bastante o fogo. O terror e o fogo. E eu gosto muito das ilustrações. É, esse livro é ilustrado. A gente vai mostrar pra vocês. Aqui dentro, então, a gente já tem uma orelhinha. Ele não tem folha guarda nem nada, mas já começa aqui, ó, com o símbolo da casa Targaryen, que é esse dragão aí com três cabeças. Tá aí uma tatuagem legal de fazer. Uhum. Essa edição possui sumário. O que é muito legal, porque você pode ver os trechos da história de Westeros, sem necessariamente precisar ler o livro todo. E é isso que a gente vai comentar. Página que você aí quer ler, correndo, antes de pegar spoiler da série. Tá sentindo. Quer saber o que vai acontecer na série? A gente vai contar daqui a pouco pra vocês qual página você precisa ler que vai contar a história da Dança dos Dragões. E assim que a gente passa o sumário, nós temos, então, uma história Targaryen de Westeros, volume 1. Ou seja, teremos mais volumes dessa história. George R. R. Martin diz que já está escrevendo ela, inclusive. Só que ele também está escrevendo essa e mais outros 30 livros, né? Então, mas só pra você ter uma ideia, esse livro, ele foi anunciado depois desse livro de Game of Thrones que está atrasado aí, que é Os Vendas do Inverno, se não me engano, a tradução em português. Foi anunciado depois e saiu antes. Acho que ele não vai ter saco cheio de escrever sobre Game of Thrones. Ele fez esse daqui, é. Ele vai falar um pouquinho de dragão, vai lá do Aegon. E é uma leitura muito divertida. Tirando as desastres aí, né? As mortes. As mortes e tudo mais. Porque é muito mais dinâmico. Eu gostei muito dessa leitura. Pra mim, foi muito mais rápido do que ler as crônicas. E me lembrou muito o jeito que ele escreveu o Dunkin' Egg, que é o livro de contos que passa ali no universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Conta até sobre um Targaryen também, muito importante da história. Porém, é uma leitura mais rápida. Flui muito bem pra mim. Acho até por ser contos. Uma hora você tá num tempo da história, na outra você já avançou mais. Enfim, eu gosto bastante. E foi isso que eu senti aqui. Fluidez ao ler essa história. Porque é várias informações ali passando. E uma coisa que eu percebi que você gostou bastante é que tem bastante reviravoltas e plot twists. Exato! Numa página tá construindo uma coisa, você já vira ali na outra, entendeu? Eu falo, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Aí temos uma ilustração. Do Meistre que escreveu, então, esse livro pra gente. E já começamos, então, com a história de Egon, o Conquistador. A diagramação aqui do livro, eu achei a fonte um pouquinho pequena. Olha só, ela é meio pequenininha. Vou passar um pano para essa diagramação. Primeiro, porque eu li e não me atrapalhou. O tamanho. Mas o que que eu quero explicar pra vocês? Se eles me fazem um livro menor, porque esse livro é um livro grande, pros moldes que a gente tem aqui na estante, ele é um livro grande. Você pode perceber que a diagramação, embora a lista seja pequena, ela ocupa praticamente a página toda. Sim, realmente, olha. Isso ajuda por quê? Os livros do Marte, gente, são um calhamaço. Eu olho pra aquelas crônicas que eu preciso terminar de ler e me dá o sono automaticamente. Esse livro aqui, nessa diagramação, que eu acho que é algo que eles trouxeram até pra edição deles, agora, das crônicas, me agrada. Porque a leitura, assim, parece que anda um pouquinho mais rápido. Então, a fonte está um pouco pequena, porém, não atrapalha na leitura. É, não atrapalhou. Eu até que curti. E é o que eu falei, ela é um pouco menor, mas beneficia. Porque se eles pegam isso e condensam num livro com mais páginas, só pra deixar a escrita maior, não vale a pena. Não vale, dá um desânimo. Então, eu gostei. Ó, a qualidade da folha é boa. Muito boa, não fica transparente do outro lado. Ela é off-white, então dá conforto na hora da leitura. E você vai encontrar diversas ilustrações no meio do livro. Mais de 80, especificamente, por Doug e Wiley. Muito legal as ilustrações. E é assim, você tá vendo bastante e tal. Tá tudo imerso na história, nos blog twists, né, de uma ilustração muito legal daquele momento épico. E é muito, muito bom. E o Gabriel abriu uma ilustração que não podemos colocar aqui, que senão seremos, o quê? Desmonetizados. Mas olha só! E é legal que as ilustrações são todas em preto e branco. Sim, o que é muito, muito legal. Fica muito bonito. Ah, eu sei que vocês adoram mapas. Nesse caso aqui, a gente não tem mapas de Westeros, por a gente ter uma coisa que é muito mais importante. Que é pra você não ficar perdido na leitura. que é simplesmente... A linhagem Targaryen. Sim, né, a sua árvore genealógica, digamos assim, o que ajuda bastante na leitura. Então tem o nome de todo mundo, da onde veio, quem que é pai de quem, quem que é tio de quem, quem é filho de quem. Ou, na verdade, quem é... É bom que assim, casa já com a familiar, já dá uma resumida ali na árvore genealógica. Imagina se casasse com só terceiros. A Gabriela Bassa tentando achar um ponto positivo na... Como é que é? Quando você fica com o irmão? Em sexto. No sexto Targaryen, entendeu? Pelo menos pra uma coisa tem que servir, né? E antes da gente começar a falar da série, o que a gente tá achando dele enquanto adaptação... Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo se você não for inscrito. Se inscreve aqui no canal para nenhum dragão aparecer na sua janela e soltar um Dracarys em você. E aqui na descrição você vai encontrar os nossos links de compra aí do Fogo e Sangue. Compra através deles, ajude o canal. E também tem o nosso link aí para o nosso grupo no Telegram onde a gente compartilha descontos do Mundo Geek com vocês também. Então entre lá. Aí você fala, Nossa, Gabi, você falou de não pegar spoiler? E você quer me passar a página para eu pegar spoiler? Gente, vamos lá. Vamos combinar que a noite é fria e cheia de spoiler. Já dizia o meme de Game of Thrones. Então o que aconteceu? Assim que saiu o primeiro episódio de House of Dragon, aquele burburinho, aquele sucesso, aquele episódio incrível, o que começou a acontecer? As pessoas começaram o quê? Os engraçadinhos começaram a soltar spoilers no Twitter do que acontecia no livro. Não, só no Twitter, em todas as redes sociais que vocês imaginarem. Até o meu amigo, o Sr. Douglas, pegou e me mandou um vídeo do Joffrey contando a história da dança dos dragões. Tudo parro. E vai você mesmo descobrir o que vai acontecer. Que é muito mais emocionante, entendeu? Porque se aparecer aquele amigo que está muito curioso e não quer esperar a próxima temporada, você vai poder contar o que vai acontecer, o que é maravilhoso também. Então aí eu fiquei com tanta raiva que naquele instante eu corri lá na quarta e catei meu fogo e sangue e comecei a ler. Porém, eu estava muito afobada para a série e eu queria ler os acontecimentos ali antes, né? Para poder comparar, falar mal, aquela coisa que todo leitor adora, né? E aí, gente, gravem a seguinte página. Para quem está sem tempo, está corrido, não consegue pegar lá da conquista do Aegon. Então você vai começar pela seguinte página. Para os apressadinhos. Ó, e corre que dá para você ler antes de acabar a temporada, hein? Porque, olha, vai acabar de um jeito. Então você vai lá para a página 289. O nome do capítulo é Herdeiros do Dragão. Uma questão de sucessão. Porque ali vai abordar toda a questão de sucessão do Jhaerys Targaryen e de sua esposa Lizanne. Olha, se você está com pressa, você vai pular esse tanto aqui. Eu prefiro ler, ter a minha experiência de leitura, do que ser estragada por um spoiler do Twitter. Até porque eu já tinha uma breve noção de que seria uma história que demoraria anos para ser contada numa série. Então, uma hora, eventualmente, eu ia pegar um spoiler. Então eu falei, cara, prefiro ler de verdade. Porque, vamos lá, um ano e meio, dois anos para produzir cada temporada. E é o que acontece naturalmente. Sai um livro, você lê, e depois vem a adaptação, e você compara para poder falar mal. É o ciclo do leitor. Só que aí, gente, eu comecei achando que eu ia, sei lá, ler um terço do livro apenas. Eu acho que ele três capítulos ia acabar. Porém, a história é muito interessante, então eu já li, sei lá, mais de um terço do livro, e eu estou muito animada com a resta da história. Você leu 100 páginas. Só? Nossa, tem muita informação em 100 páginas, gente. Tem livro que demora para acontecer alguma coisa em 100 páginas. Gente, só para vocês terem uma ideia, a Dinastia Targaryen teve 17 reis. Esse livro não mostra a história dos 17, porque como eu comentei com vocês, haverá um segundo volume. Então a gente termina com a Dinastia ali que vai assumir após a Dança dos Dragões, com as consequências da Dança dos Dragões. Ou seja, me ferrei, porque eu achei que ele deu um terço, né? Porque ele é um calhamaço. Mas ele é uma vantagem do livro, mas está tudo bem, porque a parte que importa é que eu realmente já consegui ler só nessas 100 páginas. Eu acho que eu já estou aí na terceira temporada de House of Dragons, pelo menos. Então é bem legal, eu tenho certeza que vocês vão amar. Enquanto a adaptação, eu estou curtindo bastante. O que você está achando da série? A série está maravilhosa. É a primeira vez em tempos que eu fico feliz quando chega domingo. O problema é que está tendo muito salto temporal. Teve até uma entrevista dos showrunners dessa semana. Eles falaram que eles julgaram melhor ter esses saltos para que não ficasse muito tempo sem acontecer absolutamente nada. entendo a decisão deles e tudo indica que o último salto temporáveis do sétimo para o oitavo episódio que depois não haverá mais ao decorrer das temporadas eu espero que sim. Esses saltos estão deixando a série mais... Ela está com bastante ação mas aí acaba prejudicando alguns personagens como por exemplo a esposa do Damon que é a Lena Targaryen que é super legal nos livros e foi um pouco injustiçada. E poderia ter desenvolvido mais a história dela. Pois é, enfim. Tem muitos spoilers aqui. De resto eu estou curtindo bastante os atores estão incríveis o orçamento está muito bom os dragões estão muito bem feitos e depois que a série acabar a gente vai vir aqui fazer uma live com vocês para comentar o que vocês acharam dessa primeira temporada então vai, pega compra seu livrinho com os links do Galo Quadrado lê, vem comentar com a gente e a gente também vai falar dos Anéis do Poder porque gente série de fantasia passando na mesma época entendeu? Praticamente concorrentes uma da outra não tem como a gente deixar de comparar então a gente vai vir fazer essa live em breve com vocês e se for para pegar spoiler que seja você lendo os livros Ah, e qualquer novidade sobre esse segundo volume aí de Fogo e Sangue a gente vai vir contar para vocês se não aqui nas nossas outras redes sociais então não sigam que é tudo arroba Galo Quadrado é isso pessoal valeu, falou e tchau uh ah e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto